Boa noite. A zona norte do país, que esteve sob a influência de educação do quadrante sul fraca moderada, tornou o céu pouco nublado, temporariamente muito nublado na primeira metade do dia. As cidades de Pemba e Tete foram as mais quentes, com a máxima atingir os 28,4 graus Celsius. Amanhã espera-se um dia de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado na primeira metade do dia, após a ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais. São esperados 28 graus de temperatura máxima nas cidades de Pemba e Tete, 26 na cidade da Beira e 29 na capital, Maputo, onde a mínima pode atingir cerca de 14 graus Celsius. Em Joansburg, Cabo Nelso Preto e Luanda, espera-se um dia de céu pouco nublado, alimpo. Em Lisboa, Paris, São Paulo e Naging, espera-se um dia de céu geralmente pouco nublado. Boa noite e bom fim de semana.